O Boce, gente, treinador da vitória. Professor, três jogos, nenhuma vitória ainda. Como explicar essa campanha até agora abaixo da média? Bem, nos deixa muito chateados, né? A vitória, na sua grandeza, não pode passar por uma situação dessa. Mas cabe a nós levantar a cabeça e dar sequência. Não queríamos estar nessa posição, mas aconteceu. Temos que ser mente forte pra dar a volta por cima. O que é que faltou? O time saiu na frente, o Vidal Gamari tomou um empate, depois tomou uma virada. O que isso teria acontecido, professor? Bem, essas coisas a gente vai buscar, as explicações, revendo o vídeo, conversando com os atletas. Nós temos tomado os gols e parando de jogar, deixando o adversário crescer, tomando os gols. A gente tem que ficar mais atento em relação a isso. E vamos cobrar muito, já estamos nos cobrando muito dentro do vestiário hoje e vai continuar durante toda a semana. Lúcio, pergunta de Eduardo Serra, da Rádio Metron. O que está faltando para o time apresentar um bom futebol, a fortuna e derrotas para adversários tecnicamente inferiores? Bem, está faltando a gente voltar a jogar, competir, coisas que a gente faz normalmente. Então a gente tem que se juntar novamente aí, se ajustar, treinar, para que volte a ter confiança para fazer. Emendando outra pergunta de Eduardo Serra, você acha que a goleada diante do Itabuna mexeu psicologicamente com os jogadores? Bem, tudo influencia. É um momento difícil para todos nós aqui. Estamos muito incomodados com essa situação, mas só tem uma maneira, continuar treinando, continuar se cobrando, como estamos fazendo, para sair dessa situação. Glauber Guerra, do site Bahia Notícias, Salvador FM. O que tem acontecido que o time não tem conseguido executar as ações que você tem pedido? Bem, a gente treina, cobra, infelizmente, em alguns motivos, algumas situações aí dentro do jogo, a gente não consegue executar, saímos ganhando, sofremos empate, temos tomado os gols e parado de jogar. Então isso está sendo uma tônica em todos os jogos, mas é levantar a cabeça e continuar trabalhando para reverter isso. Para encerrar, Fábio Almeida, da rádio Band News FM, você mudou contra o Itabuna, mesmo com o time criando, e o time veio meio desorganizado hoje contra a equipe da Juazeirense. Tirando a situação de Railan, uma conversa para mudar a postura não seria mais eficaz? Bem, o Railan saiu machucado, né? Estava machucado por isso da troca, estávamos sem lateral no banco de reserva, por isso do Leo ter entrado junto com o Blanco. Mas lógico, conversa, cobrança, a gente sabe da responsabilidade que é comandar essa equipe, e estamos bem incomodados aí para sair dessa situação.